Então, a ideia aqui é o quê? Você entender que você tem ou não condição de pagar. Se você falar, não, eu tenho condição de pagar. Se você falar, eu tenho condição de pagar, então, teoricamente, você cria essa dívida e pague a dívida. Muitos me perguntaram se eu pagar uma dívida, e muitos têm essa dúvida mesmo, de quando você paga uma dívida, se ela ajuda ou pior a situação nossa na atualidade. Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre essa situação aí. Quando nós temos dívidas, são meios diferentes, tá? Uma coisa eu estou devendo 10 dias, 20 dias, um mês. Outra coisa eu estou devendo um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos. E como eu passei por tudo isso, eu sei bem como é cada fase da dívida. Então, quando você tem uma dívida de 30 dias, por exemplo, logicamente que qualquer dívida que você causa na sua situação financeira, você tem problemas com o mercado, tá? Então, quando você tem uma dívida com o mercado, logicamente que o Banco Central vai comunicar a todas as instituições onde aquilo que você tem de dívida vai ser demonstrado para todas as instituições. quando você tem uma dívida de 30 dias, 20 dias, ela começa a perpetuar em cada momento daquele mês, o próximo, o próximo e assim sucessivamente. Isso vai causando o que em você? Problemas financeiros com a instituição e para com o mercado. Quando você fala de pagar uma dívida de 30 dias, 40 dias, um mês, isso daí é normal, faz parte do jogo, vai te prejudicar com crédito na instituição, no entanto, não vai te deixar você em situação difícil com a instituição. Pode acontecer, por exemplo, assim, de você, deixa eu dar um exemplo para você, quer ver? Pode acontecer, por exemplo, assim, você ficar devendo na instituição, por exemplo, e causar ali um certo risco, né? E deixar você em uma situação com limites travados, limites reduzidos, próximo de cancelar o cartão. Isso pode acontecer com você, tá? No entanto, quando você quita isso, volta ao normal, passa um mês, dois meses, zera. Lógico, o histórico de dívida fica com a instituição, mas quando você puxa a sua dívida, você não deve mais nada, tá? Então, o que acontece? Teoricamente, você não tem mais dívida com aquela instituição quando você quita ela pelo valor integral, total ou parcial, tá? Quando você tem uma dívida de um ano, dois anos, três anos, aí sim começa a ter algum problema, principalmente com a dívida caduca, né? O que acontece com a dívida caduca de cinco anos, dívida prescrita? Você, quando passa um ano, dois anos, praticamente a dívida, ela foi vendida ou ela foi transferida para outra instituição, tá? Então, quando você tem uma dívida que ela já estava cancelada teoricamente no sistema e você traz essa dívida de volta para o mercado, ou seja, você vai renegociar essa dívida com uma financeira, com alguma financeira de cobrança e tal, você traz um acordo, você faz um acordo em 12, 13, 15, 20 vezes e aquela dívida que estava como vencida, prescrita, teoricamente, com a instituição financeira, você ativa ela de novo e traz para a tona ao mercado, ou seja, o seu CPF passa a compor uma dívida que lá atrás estava vencida, tá? Isso é ruim para mim, Leandro? Não é que seja ruim, porque você vai pagar uma dívida que você causou. No entanto, para o sistema, você traz uma dívida vencida para cá, agora, ela começa de novo a criar um histórico, então tem lá, por mais que você reparcele e você faz o acordo, para o sistema aquela dívida está vencida e você vai trazer uma dívida nova, um acordo, começando do zero o pagamento dessa dívida, né? Não sei se você está me entendendo. Então, quando você traz essa dívida de novo para cá, ela começa a trabalhar o quê? O próximo vencimento, o próximo vencimento, o próximo vencimento. No entanto, o saldo total, ele continua como uma dívida que você causou problemas. E você buscar uma dívida dessa e parcelar não é interessante. O interessante é que você pega essa dívida que está atrasada lá atrás e quite a dívida, né? Porque você quitando ela, você mata de vez aquele problema que ali estava causando. Agora, quando você traz uma dívida parcelada do acordo, e vamos supor que Deus o livre guarde, não aconteça nada com você. Mas vamos supor que aconteça alguma coisa com você no meio do caminho e você refez um acordo. O que você dá de poder para eles? Você dá de poder para eles de criar agora uma ação judicial contra você. Porque o que vai valer é aquele novo contrato não antigo que prescreveu. Então, imagine um caso de cinco anos caducou. Você vai lá atrás, você cutuca, traz a dívida de volta e parcela lá em 24 meses. Aí acontece alguma coisa com você, você fica desempregado. Você não consegue pagar. O que eles fazem? Eles somam todo o saldo de juros, mais multa, mais o saldo devedor antigo, soma tudo e manda para a justiça e fala que o saldo que você deve é esse saldo. Aí eles te processam. Porque você criou de novo um novo contrato. Então, isso daí é muito perigoso, principalmente para quem não tem condições de pagar a dívida. Então, se você não tem condição de pagar, eu, no seu caso, não mexeria em uma formiga, em uma caixa de formigueiro, porque você vai se picar. Então, a ideia aqui é o quê? Você entender que você tem ou não condição de pagar. Se você falar, não, eu tenho condição de pagar. Se você falar, eu tenho condição de pagar, então, teoricamente, você cria essa dívida e paga a dívida. A sugestão minha é que você negocie essa dívida o máximo que você puder. Por exemplo, uma dívida que está com cinco anos, está cobrando 12 mil reais, eles estão fazendo para você por 300 reais. Pague 300 reais. Não pague o valor parcelado. Ah, parcelou, parcelou em 12 parcelas de 50 reais. O ideal é que você pague 300 reais à vista e esqueça a dívida. Evite consumir essa dívida em longas parcelas. Ou, se você tiver condições de pagar uma dívida com um prazo curto, é o ideal. Eu, se fosse você, eu não faria um pagamento de uma dívida com um prazo esticado. Eu tenho quase certeza que você vai estar mal com isso. Então, dentro das nossas condições aqui, eu buscaria o quê? Eu faria o pagamento das dívidas, se possível, à vista, com mega desconto de 99%, 98% e não parcelaria. E se não tiver condições, que eu sei que muitos não têm essa condição de pagar aquela dívida atrás. Não tem problema. Você faz o quê? Você pega esse valor à dívida, vamos supor que ele fez para você 400, 500 reais. E mesmo assim, você não tem condições de pagar. O que você faz? Você fala assim, olha, eu não quero pagar 12 meses, eu quero pagar um mínimo de parcela, mas dentro das minhas condições. Qual que é essa condição? Olha, eu posso pagar 200 reais por mês. Se você estiver seguro, que se você pagar 200 reais, você tem condições, está dentro da sua naturalidade de fazer o pagamento, ok. O que você não pode sentir é obrigado e impressionado, né? De querer fazer pagamentos de contas numa situação que você, teoricamente, teria dificuldade de fazer pagamento, tá? Então, eu, no seu caso, o que eu faria? Eu buscaria o pagamento total, né? Ou parcial dentro das minhas condições, tá? E não faria também, como por exemplo, compras de forma que eu estou pagando dívida com acordo e mais a dívida que eu fiz com a instituição. Que aí você vai fazer o que? Você vai criar, mais uma vez, problemas pra você. Se você está pagando uma dívida, o ideal é que você quite ela pra depois fazer outra, né? Se não, gente, vai acontecer o que? Você vai ficar devendo, você vai ficar devendo, você vai puxar de novo mais dívida pra você e você não vai conseguir pagar suas contas. Você vai começar a criar uma bola de neve, né? Então, o ideal é que você faça exatamente assim. Então, o ideal é que você vai fazer uma bola de neve, né?